O que é a história? O que é o futuro profissional neste novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 55 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2023. Inscrições abertas. Unisa. A conexão com aquilo que você imaginar. Acesse unisa.br e saiba... Olá, boa noite. Olá, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinário, onde a gente está discutindo aí sobre qual será a principal causa de morte a partir de 2030. Isso sendo apontado aí pela Organização Mundial de Saúde. Eu fico feliz aí com a participação de vocês aí que se inscreveram no webinário e compreenderam também a necessidade aí de um novo agendamento, né? Mas hoje vai dar tudo certo e para conferir eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, conseguem digitar no chat. Vamos poder conversar essa noite. Vai ser ainda melhor. Por favor, só escrevam aí um oi, só para a gente citar tudo ok, ok. Renata, ouvindo Guilherme, ok, ótimo. Então, vamos conversar, né? A noite é para isso, para a gente apresentar várias informações importantes. Eu preparei aqui uma aula muito rica em conteúdo, onde vocês identificarão aí um excelente cenário para atuação profissional, que você vai estar aí relacionando aí uma enorme fragilidade que existe aí já na formação da área da saúde, por pouco compreender, né? Por pouco divulgar esse conhecimento ao longo da graduação, mas é um problema com uma demanda enorme de pacientes, um problema grave, que ele é de alto risco também de morte. Mas há muito que ser oferecido aí para os pacientes que adquirem essa doença para estar melhorando o prognóstico em relação ao tempo de vida, em relação à qualidade de vida, e isso por cada membro da equipe multidisciplinar da saúde. Cada um tem o seu papel. Então, fica comigo aqui até o final dessa aula, porque quem se identificar com esse cenário promissor, já está alavancando aí uma carreira, vai receber um super presente gratuito da Unisa. Se alguns que estão aqui aí só para ganhar horas complementares, eu tenho certeza que vão aí se surpreender com o presente, poderá até abrir portas aí para a sua carreira profissional. Então, eu gostaria de saber também quem está com a gente essa noite, né? Se são estudantes ou se já são profissionais, de qual profissão, de qual cidade, se estão todos alunos ou ex-alunos da Unisa. Estou acompanhando o chat aqui numa outra telinha para eu conseguir visualizar melhor o que a gente vai estar conversando por aqui. Temos alunos, técnico de enfermagem, aluno, mas aluno de qual curso? Está no primeiro período de biomedicina na Unisa, Goiânia, legal. Tem pessoal de São Paulo aí também. Aluno de educação física, ciências biológicas, nutrição, fisioterapia de São Paulo, legal. Farmácia também de São Paulo. Física, opa, opa, agora começou a acelerar. Gestão hospitalar, que legal. Mais difícil, enfermagem, sétimo período, sétimo semestre. Mestre, já com experiência técnica, né? Engenharia química, legal. Oi, oi. Por se interessar aí nessa área também, né? Todo conhecimento é válido e é muito importante essa associação de conhecimentos, que hoje não existe mais. Ainda mais na temática, a gente vai conversar aqui. Uma atuação de um profissional só, não. É uma área de atuação multi e interprofissional e é extremamente importante isso. Esse momento que a gente vai estar construindo aqui, com essas diferentes visões, diferentes profissões, é o que essa área tanto precisa. Vocês aí estão curiosos com a temática? Já estão suspeitando que é? Alguns já conhecem? Quem se arrisca? Então, vejo que a gente tem mais alunos, né? Graduandos ainda, maioria da área da saúde. Eu acho que a gente vai ter uma conversa aqui bem proveitosa mesmo. A questão que a gente vai estar conversando está relacionada a uma grande epidemia de doença crônica, né? Que a gente vivencia na atualidade, onde uma das doenças que mais cresce, ela simplesmente não é discutida muitas vezes a nível de graduação. E tem muitos poucos especialistas na área também, o que torna aí uma excelente oportunidade para se diferenciar, encontrar oportunidades de trabalho também, porque a incidência da doença é enorme. Ou seja, o paciente vai ter os montes aí. Mas é importante saber lidar com a doença e saber entender como é que funciona o tratamento dessa doença para que a gente possa dar um apoio nesse tratamento. Então, a gente está falando do câncer. Estamos falando também da especialidade oncologia. Então, essa é uma especialidade que eu também jamais tinha imaginado que seria a minha quando eu entrei na faculdade. Eu nem ouvia falar nada sobre ela durante a graduação, mas quando eu já estava caminhando para o final do meu curso de fisioterapia, na minha cidade natal, iniciou a construção de um centro especializado em oncologia. Isso no interior de Minas, em Muriá, que é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. A proposta do hospital era grandioso, então eu logo me enxerguei lá dentro. E aí eu procurei na universidade, onde eu poderia achar mais informações sobre oncologia, se existia disciplina, e eu identifiquei que ela era uma disciplina opcional para o curso. Legenda Adriana Zanotto 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 do nada desculpa, não esperava por essa, mas vamos continuar vocês conseguem me ouvir agora? então tá, vamos continuar a nossa conversa então a gente estava falando da oncologia, estava contando um pouco da minha história em relação à oncologia que também é algo que surgiu na minha vida por conta dessa instituição que ia abrir na minha cidade e que de forma semelhante tem se multiplicado a nível nacional, então a gente hoje tem várias instituições especializadas em oncologia que estão se multiplicando a nível nacional tanto a nível privado quanto o público eu vou até apresentar um pouquinho de como é que está esse cenário a nível nacional para vocês também mas isso aconteceu na minha vida lá nos anos eu me formei em 99, eu aproveitei eu estava comentando que eu estava fazendo até a disciplina com a medicina para começar a ter uma noção do que era oncologia e aí quando eu me formei eu fui conhecer melhor a estrutura do hospital que já estava avançando em termos de construção e aí lá eu fui orientada até para realizar uma especialização de preferência na área e aí fui eu louca atrás de uma especialização em oncologia mas na época nem existia essa questão de pós-graduação EAD então nem sonho não existia qualquer coisa que eu quisesse fazer eu realmente teria que me deslocar e muito e eu que só na época tinha só uma residência multiprofissional em oncologia lá em Curitiba o que para mim era muito longe e também eu tinha acabado de ficar noiva então aquelas questões de vida que só complicam e a gente repensa ai é isso mesmo será que eu vou conseguir essa oportunidade se eu não fizer mas como era uma instituição hospitalar e se tinha poucas opções de pós-graduação no país provavelmente não teria outros especialistas com a qualificação que eles gostariam e ai eu pensei em me preparar mais para a área hospitalar que era o foco daquela instituição e ai eu consegui passar no concurso de um aprimoramento de caixa respiratória na USP e ai quando eu retornei dessa especialização o hospital oncológico ainda não estava pronto mas havia um outro hospital especializado em cardiologia onde eu tive a minha primeira oportunidade para atuar profissionalmente até porque eu agora era especialista naquela área ainda havia depois de alguns meses quando o hospital oncológico ele iniciou as atividades eu fiquei logo na expectativa deles me chamarem não que não houvesse ali outros fisioterapeutas buscando a mesma oportunidade mas como a primeira necessidade da fisioterapia que surgiu foi na UTI a equipe que estava lá coordenando também atuava comigo no hospital cardiológico conhecia o meu trabalho conhecia o meu currículo e me deram força então para que eu fosse a primeira fisioterapeuta a ser contratada e com urgência porque eles já tinham ali um paciente que estava precisando dessa assistência e foi com certeza um grande desafio porque a minha única experiência que eu tinha até então em oncologia era com alguns casos de câncer de pulmão porque lá no aprimoramento da USP eu atuei junto com a equipe de cirurgia do tórax o que acabou até me dando aí uma grande bagagem para lidar com casos mais graves e críticos e também para entender o papel da fisioterapia em especial nos pós-operatórios de cirurgia de tórax que também faz parte aí do cenário da oncologia porque tem a cirurgia de câncer de pulmão mas um grande volume que tem dentro da oncologia de pós-operatório são as cirurgias vitaminais que em termos de papel da fisioterapia é muito semelhante tanto que eu apliquei protocolos semelhantes aos que eu usava para cirurgia de tórax e anos depois mais de 10 anos depois do que eu estava fazendo isso essa forma de trabalho da fisioterapia em pós-operatório de grande porte veio se tornar um padrão a nível mundial seguindo protocolos mundiais com melhores práticas de pós-operatório então assim é legal a gente ver que a gente vai desenvolvendo o olhar à medida que a gente vai estudando cada vez mais ao ponto de se antecipar a muitas coisas que seriam as ideais para a gente oferecer o melhor resultado para os pacientes e foi mais ou menos o que aconteceu comigo apesar de eu ter pego ali ter dado a sorte de a ênfase do hospital ser nesse tipo de cirurgia no início tinham outros tipos de cirurgias como cirurgia da mama onde a gente tem muito volume de casos cirurgias em cabeça e pescoço e que eu desconhecia ali por completo como é que funcionava essa subespecialidade como é que era o tratamento cirúrgico ou os outros que eram oferecidos mas eu acabei estudando muito me virei corri atrás fiz muita visita técnica em centros especializados como o Inca Secamargo e paralelamente eu fui realizar também o meu mestrado lá em São Paulo para alguns que são de São Paulo então eu consegui até o upgrade direto para o doutorado lá na Unifesp em saúde baseada em evidências e tudo isso acabou me ajudando muito a construir os protocolos que eu precisava para o serviço de fisioterapia dentro do hospital oncológico que eu tive uma bagagem ali no doutorado também que me ajudou a construir um conhecimento a organizar o conhecimento de forma que eu buscava sempre as melhores evidências para a minha prática de fisioterapia em oncologia e eu passei então a organizar todo esse conhecimento em função do serviço mas depois de muitos anos onde a equipe já estava sendo foi sendo treinada com isso eu acabei tendo a oportunidade inclusive de publicar os protocolos que a gente construiu no primeiro livro de fisioterapia em oncologia onde a instituição também permitiu que eu disponibilizasse isso para todo a nível nacional através dessa publicação então foi um reconhecimento da própria instituição de todo o trabalho que eu construí junto com a equipe nesse sentido inclusive uma outra experiência muito legal que vai agregando à medida que a gente ganha esse conhecimento foi que eu fui a primeira fisioterapeuta então também acabei sendo a coordenadora de todo o serviço que foi crescendo no final do ano que eu entrei a gente já tinha quatro fisioterapeutas no ano seguinte mais e mais no final eu já tinha mais de 15 fisioterapeutas atuando a nível de internação e de ambulatório para estar coordenando e o serviço também a instituição como um todo ela foi crescendo necessitando de demonstrar a qualidade do serviço para atrair mais pacientes porque acaba essas instituições especializadas elas acabam atraindo todos os pacientes os casos de câncer que tem na região não só na cidade e aí acabam sendo referência regional bem mas isso foi ainda mais notificado por todos quando houve uma certificação de qualidade dentro do hospital então essa certificação a maioria dos hospitais do Rio de Janeiro buscam para demonstrar que essa instituição está trabalhando com a qualidade esperada e é lá a gente realmente alcançou o melhor nível de acreditação hospitalar inclusive a empresa certificadora no início ela apontou o serviço de fisioterapia como sendo aquele que tinha os protocolos melhor definidos inicialmente e os indicadores mais adequados ou seja eu realmente consegui processar o conhecimento para realmente oferecer ali um tratamento um padrão do serviço de fisioterapia baseado em evidências buscando conhecimento e trazendo isso para a prática química isso foi muito legal estou contando a minha historinha para vocês para que você possa se enxergar que isso também é possível para vocês eu sou uma fisioterapeuta do interior filha de comerciante mas eu construí minha carreira do zero eu sei que você também pode ser um profissional bem sucedido eu sei que eu posso te ajudar também a construir um caminho dentro da oncologia mas de forma muito mais fácil e eu vou te explicar como seria ser muito mais fácil no final desse webinário eu falo isso não apenas para os fisioterapeutas que estão aqui porque a oncologia é uma excelente oportunidade para todas as profissões da área da saúde que cada um tem aí um diferente papel de apoio no tratamento oncológico que é para estar otimizando os resultados com tratamento e também para prevenir ou tratar várias das complicações possíveis de surgir bem eu não estou com nenhum slide aqui por enquanto não gente eu até trouxe daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês mas a gente vai estar eu vou continuar conversando com vocês só mais um pouquinho antes de disponibilizar aqui e eu quero que vocês fiquem comigo até o final que eu vou apresentar esse cenário aí da oncologia no Brasil que pode ser desgravado por vocês pois são muito poucos os profissionais da saúde que são especialistas nessa área há muitas instituições especializadas que estão surgindo no Brasil como eu já comentei e o campo da atuação também em oncologia ele vai muito além da área hospitalar porque eu sei que tem gente que não não gosta muito da área hospitalar mas a oncologia acaba abrangendo tudo vocês pensam que tudo que exige especialidade médica que muitas vezes os outros profissionais acabam se especializando também seja cardiologia tem aí a pneumologia todas as áreas clínicas a oncologia abrange também porque o tumor ele pode acontecer em qualquer parte do corpo então quando a gente abre esse olhar a gente entende também que a atuação ela pode ser sim a nível hospitalar onde muitos pacientes vão precisar fazer a cirurgia em algum momento mas existem outras necessidades que é o que eu vou contar para vocês para cada profissão da área de saúde como é que funciona resumidamente é claro a área de atuação para vocês considerando a oncologia bem até entendo também que muitos podem não se interessar em aprofundar ou ganhar experiência em oncologia porque consideram aí que às vezes a maioria dos pacientes morrem e que a sua profissão às vezes não tem muito a oferecer ou mesmo ficam até com receio de estar assumindo esse tipo de paciente ou porque a doença ou tratamento são complexos demais mas uma coisa eu reafirmo para vocês o que um dia eu aprendi também nos meus cursos de qualificação insegurança é apenas a falta de preparo técnico ou comportamental ou seja a falta de conhecimento é que gera essas inseguranças para estar atuando então pensem nessa frase e antes de iniciar a apresentação que eu preparei eu gostaria de saber de vocês se tem alguém que tem algum parente que tem está com câncer ou teve câncer ou se tem algum profissional porque eu acho que a maioria é estudante mesmo da graduação mas se já tiver algum profissional se já atuou junto com pacientes com câncer deixa eu observar aqui tem gente com parentes a mãe William diz que a mãe teve então existe essa questão hereditária que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas ou acreditam até que o câncer está só relacionado a essa questão hereditária se minha família teve eu vou ter não é assim que funciona o câncer não necessariamente é uma doença hereditária a questão genética hereditária ela aumenta e ela representa apenas uns 10% dos casos na maioria das vezes na verdade o câncer vai se manifestar por influências no meio seja por questões de exposição a vários fatores de risco que estão no nosso meio seja alimentar seja pau de exercício seja o excesso de gordura então a gente vai falar um pouquinho nessa aula eu reforço também com quem não estava aqui no início do webinário que lá no finalzinho da noite de hoje do nosso encontro eu vou dar eu não a Anisa vai dar aí de presente para vocês algo gratuito que vai ser bem interessante claro que relacionado à temática né então eu convido vocês a ficar até o final que se alguns entraram aqui para o webinário pensando aí no certificado que vai ajudar vocês esse presente vai ajudar ainda mais ainda mais com esse excelente cenário que eu vou estar apresentando para vocês então deixa eu compartilhar aqui a minha telinha com vocês ai peraí que não estou vendo agora a forma de compartilhar Bruna você mudou algo na forma como eu visualizo que não está aparecendo para mim o botão de compartilhamento deixa eu ver aqui se eu mudo a minha forma de ver ah peraí estava aqui já vou compartilhar todos conseguem visualizar até aí que eu acho que não estava está aparecendo como tela cheia para vocês deixa eu visualizar aqui ok então para quem não me conhece que eu acho que eu falei demais aqui teve a interrupção no início eu acho que eu nem me apresentei eu sou a professora Flávia Vital eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e me especializei também em cartas respiratórias como eu falei com vocês na USP e também avaliação tecnológica em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu aí realizei meu doutorado na Unifesp e eu venho então agregando experiência em oncologia cerca de 20 anos 14 deles dedicados ao serviço de fisioterapia e a gestão do serviço de fisioterapia que eu comentei com vocês na instituição especializada em oncologia mas eu também atuo com pesquisas em oncologia já orientei vários alunos de mestrado doutorado na Unifesp na USP professora na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu estou mais focada no ensino porque eu acredito que assim eu possa contribuir para o desenvolvimento de vários profissionais e de forma direta eu consigo contribuir também em estar melhorando a saúde de mais pessoas e assim consolidar o que é o meu propósito de vida que é realmente de melhorar a saúde das pessoas com esse conhecimento sobre a oncologia bem hoje atualmente eu sou diretora da Talk Knowledge que é uma parceira da Unisa na oferta de vários cursos e especializações em oncologia para profissionais da saúde que recentemente foi então disponibilizada na plataforma então se vocês acessarem esse QR Code aí com o celular de vocês vocês vão conseguir visualizar aí várias opções de cursos que a gente já tem disponibilizado na plataforma quem não está tem mais dificuldade de conseguir visualizar aí com o QR Code né com o celular eu deixei também aí o link que vocês possam copiar né e depois editar e dar uma olhadinha nesses cursos tá bom? Sra Flávia só um minuto por favor você consegue colocar a tela de apresentação em modo apresentação seu slide para todos eu tô ouvindo algum áudio tá tranquilo pra vocês tem algo interrompendo ou tá tranquilo Oi professora Oi Oi você consegue colocar em modo de apresentação seus slides? Ok no início não tava eu modifiquei mas eu pensei que já tivesse ido eu tirei aqui vou fazer o compartilhamento novamente perfeito obrigada acho que fica mais fácil para o pessoal ler o QR Code né? sim vamos lá vejo se agora tá em tela cheia normal sim né? ok vamos continuar então a questão do câncer hoje a gente sabe ela tá muito inserida dentro das doenças crônicas e hoje a gente sabe que cerca de 3 quartos aí das mortes que acontecem no planeta estão relacionadas aí a doenças não transmissíveis que é o que a gente chama de doença crônica 71% de mortes no mundo então são relacionadas a essas doenças crônicas não transmissíveis e houve uma transição aí epidemiológica que a gente fala nos últimos anos porque até os 20 anos atrás morria-se mais de doenças infecciosas que são as doenças transmissíveis de doenças maternas então muitas gestantes morriam durante ou após o parto muitas doenças neonatais que a gente fala de crianças logo após o parto ou durante a primeira infância outras doenças relacionadas a graus de desnutrição importante mas isso vem diminuindo nas últimas décadas enquanto as doenças não transmissíveis que são as crônicas elas vêm progressivamente aumentando isso muda inclusive como deve ser a formação dos profissionais da saúde porque a gente precisa entender cada vez mais dessas doenças crônicas porque são elas que estão predominando no cenário das necessidades de tratamento da população só que o câncer por exemplo é uma das doenças que é muito pouco falada ou nada falada durante a graduação não é mesmo? e quando a gente olha por exemplo para esse mapa que mostra a distribuição das principais causas de morte no Brasil então aqui no azul claro a gente está visualizando as doenças infecciosas que ao longo dos últimos anos foi só diminuindo em volume enquanto o câncer que é esse azul esse segundo azul mais forte é das doenças crônicas a única que ainda vem crescendo progressivamente as doenças cardiovasculares por exemplo elas cresceram até meados do século passado e depois criou-se uma estabilidade ou seja há um certo controle sobre as doenças cardiovasculares para que ela não progrida em volume na população mas o câncer ainda vem crescendo em termos de mortalidade qual seria a contribuição do câncer em relação ao total de doenças que mais matam no planeta então 30% das mortes prematuras que a gente fala aquelas que ocorrem entre os 30 e 69 anos são devido a um câncer isso representa 4,5 milhões de pessoas por ano morrendo prematuramente de câncer então ele é considerado a primeira ou segunda causa de morte prematura em 134 por 183 países que a gente tem dados disponíveis então aqui em azul mais forte a gente está vendo aqueles países ou continentes que tem o câncer como principal causa de morte em azul claro o câncer é a segunda principal causa de morte e aí se a gente ficar observando então a maioria desses países que onde o câncer mais mata são países mais envolvidos a gente está falando de Europa Estados Unidos Canadá Austrália mas por que que será que acomete mais países desenvolvidos então hoje a gente identifica que muito dos fatores de risco relacionados ao câncer ele também está relacionado ao desenvolvimento social econômico então tanto que se a gente for olhar para os fatores de risco que eu vou falar daqui a pouquinho está relacionado às questões dietéticas por exemplo ao mesmo consumo de álcool de cigarro e que precisa de ter um acesso mínimo aí em termos de acesso financeiro para consumir esses produtos em volume ou em frequência e aí quando a gente observa também que vem acontecendo para tornar essa doença tão alarmante como eu tenho trazido aqui para vocês hoje se a gente olhar para o cenário do que foi estimado de número de casos de câncer no mundo em 2020 que era cerca de 19,3 milhões de novos casos que iriam surgir em 2020 a previsão que em 2040 e somente em 56% e a gente chega a uma marca de 30,2 milhões de pessoas recebendo o diagnóstico de um câncer quando a gente fala aqui no Brasil se em 2020 era esperado 592 mil casos em 2040 são esperados aí 995 mil casos ou seja um aumento de cerca de 68% acima da média mundial então isso é para a gente realmente criar um alarmezinho na nossa cabeça e vocês passarem também a observar o quanto vocês estão expostos a determinados fatores de risco vamos conhecer agora um pouquinho quais os tipos de câncer que são mais frequentes e quais são os que mais levam ao risco de morte então olhando para o cenário mundial a gente tem aqui o câncer de mama ele é o mais incidente ou seja ele que vai ter novos casos surgindo todo ano mas em termos de mortalidade ele é um câncer que tem aí um melhor tem sido melhor controlado até porque é um dos mais estudados então realmente a gente tem um leque de opções de tratamento que em especial nos países desenvolvidos tem-se um controle muito bom da doença em 80% dos casos tendo ou a cura ou uma sobrevida em 80% dos casos já aqui no Brasil os resultados de controle da doença do câncer de mama ainda não é tão bom agora se a gente olhar para o cenário do câncer de pulmão a gente vê que é o segundo mais incidente a nível mundial mas ele é o que mais mata se você olhar aí para o número de casos e de mortes você vai ver que 70% mais ou menos dos casos morrem no primeiro ano e quando a gente olha para o câncer de cólon reto é o terceiro mais incidente mas ele também tem uma alta mortalidade quase metade aí dos que adquirem o câncer morrem dentro do primeiro ano já o câncer de próstata que a gente ouve falar muito também ele realmente tem uma alta incidência na população dos homens mas ele não aparece entre os de maior mortalidade a nível mundial ou seja é uma doença mais controlável até porque a maioria dos casos de câncer de próstata acontece na unidade mais avançada e muitas vezes o homem não vai morrer do câncer mas com o câncer porque ele não tem uma progressão acelerada da doença lógico que não todos os casos muitos deles vão matar aqui no Brasil o nosso resultado não é tão bom eu vou explicar um pouco mais sobre isso e quando a gente olha para o câncer de estômago que é o quinto mais incidente ele também ainda tem uma alta mortalidade e por que que alguns são mais fases de controlado que outros em especial naqueles que a gente consegue fazer um rastreio da doença e identificar ela numa fase mais inicial como câncer de mama a gente tem mais chance de oferecer um tratamento que vai ter mais chance de cura da doença ou vai conseguir controlar mais dando uma sobrevida maior para o paciente diferente quando a gente diagnostica um pulmão por exemplo que já está para você visualizar você até visualiza uma radiografia de tórax mas quando você chega a visualizar geralmente você já tem a doença disseminada para outros órgãos também e é por isso que a mortalidade é tão alta porque a gente não tem bons exames para rastreio ou seja para a gente aplicar sem riscos em toda a população ou com riscos mínimos e aqui só para a gente ter uma ideia do cenário a nível nacional como é que fica a distribuição do volume de casos de câncer estimados para esse ano e para os próximos anos a gente consegue ver que o vermelho mais intenso seriam as regiões os estados do país que tem um volume maior que é esperado um volume maior de casos então a gente pode depois esse quadriculadinho em Minas Mato Grosso Rio Grande do Sul vem aí com o segundo maior volume a gente pode ver que a maioria está concentrada aqui na região do Sudeste ou Sul que é onde a gente também tem o maior volume de população né embora existam aqui estados mais ao norte nordeste né como Ceará Roraima que também tem um volume de casos grandes e a gente precisa pensar quais os fatores de riscos estão relacionados a essa alta incidência nessas regiões então é preciso entender da questão da epidemiologia da doença para que cada estado possa fazer o planejamento das ações necessárias principalmente em termos de prevenção né na sua população entender o que que mais está levando essas populações a desenvolver a doença e desenvolver públicas políticas né públicas que possam então orientar melhor a população para minimizar esses riscos e aqui a gente vê o ranking dos tipos de câncer aí mais incidentes e que são esperados a partir desse ano né a gente consegue visualizar em termos de proporção e número de casos tanto em homens quanto em mulheres e a gente então tem para os homens o câncer mais incidente é o câncer de próstata sendo aí representando 30% dos casos que tendem a acontecer de câncer né no país seguido do colo reto e o câncer de pulmão já entre as mulheres a gente tem como mais incidente é o câncer de mama e também representando 30% dos casos de câncer que tendem a acontecer entre as mulheres seguido do câncer de colo reto e depois do câncer de colo de útero então o que é esperado esse ano em termos de número de casos de câncer são cerca de 704 mil novas pessoas no Brasil recebendo diagnóstico de um câncer cerca de 31% desses casos são de câncer de pele não melanoma esse tipo de câncer de pele ele é muito mais inofensivo porque ele tem muito menos risco de se disseminar para outras regiões do corpo então não metastiza que a gente fala então tem mais chance de receber um tratamento aí que vai controlar a doença mas a gente vai ter quase 500 mil pessoas desenvolvendo um câncer que vão precisar de um tratamento e que vão precisar de suporte ao longo desse tratamento e o tratamento assim como a própria doença ele é agressivo ele precisa eliminar essas células anormais no nosso corpo e ele acaba afetando também as células sadias nessa outra figura a gente consegue visualizar em termos de mortalidade não é uma informação tão atualizada quanto o anterior que acabou de sair os dados epidemiológicos para esse ano em termos de estimativa de novos casos mas o de mortalidade a gente tem que considerar o que já aconteceu né então entre os homens os cânceres que mais matam são o de pulmão o de próstata seguido de colo reto já entre as mulheres a gente tem o de mama o de traqueia e depois o de traqueia broncos e pulmões e depois o de colo reto bem até uma coisa que eu não comentei no slide anterior que foi uma mudança que apareceu na estimativa para esse ano foi que o câncer de fígado e o de pâncreas que antes nem aparecia na lista dos 10 mais incidentes esse ano ele já aparece né e aparece com vontade né subiu aí bastante no pódio e isso está relacionado ao consumo maior tanto de álcool quanto de cigarro entre as mulheres câncer de pâncreas mais relacionado ao consumo de cigarro entre as mulheres e o de fígado também relacionado ao consumo de álcool e cigarro que são dois fatores de risco para esse tipo de câncer então são coisas para a gente se antenar o que está mudando nos hábitos de vida da população vocês acham que está aumentando aí o consumo de álcool vocês percebem o quanto se tornou assim um hábito de fim de semana necessário tipo não dá para viver sem um álcoolzinho e será que era assim há uns 30 anos atrás né então a gente precisa rever alguns hábitos entender o quanto que isso pode estar associado a problemas no futuro graves né e fazer nossas escolhas e a gente tem um outro problema que se somou a todo esse cenário que é a pandemia né com os casos de covid muitos tratamentos de câncer foram parcial ou totalmente interrompidos isso significa que aqueles que estavam em tratamento e interromperam seu tratamento que precisa seguir ali um protocolo rígido até de tempo pensando que você está lutando contra o tempo para eliminar essa doença né que está progredindo ali no corpo imagina isso ser interrompido será que vai ter chance de sucesso o que muda no prognóstico do paciente e aqueles que ainda nem receberam o diagnóstico teriam a chance de ser diagnosticado mas muitos nem fizeram os exames de rastreio durante a pandemia né porque quem vai querer se expor nos ambientes de saúde de fazer exame onde pode ter ali um monte de gente contaminada você tem risco de se contaminar com uma outra doença que também traz um medo da morte né o risco de morrer por ela então a gente tem esse outro problema se somando que atrasou aí muitos diagnósticos e atrapalhou a condução de muitos tratamentos que estavam em andamento o que faz acreditar que o cenário que a gente vai ver nos próximos anos é ainda pior do que se era estimado né com chance de resolutividade ou seja de cura da doença para quem estava em tratamento mesmo que recebe o diagnóstico tardio de ser pior do que poderia bem depois dos dados que eu apresentei para vocês aí vamos ver se vocês estão antenados estão ligados aqui comigo e conseguem me responder aqui eu até criei uma enquete vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês direitinho então ver se vocês conseguem responder essa pergunta então em 2020 em todo mundo o número de mortes por câncer foi muito superior ao número de mortes por covid vocês consideram que essa é uma afirmativa verdadeira ou falsa e aí ó o pessoal alguns estão participando vamos ver a participação de todo mundo como é que está o entendimento de vocês como é que está porque o covid todo mundo acompanhou um pouco os números observando o que estava acontecendo a nível mundial a nível nacional o volume de casos será que o volume de casos de câncer foi maior ou foi menor do que o volume de mortes por covid não só de casos a gente sabe que a incidência do covid era ainda maior porque a tendência é que a população toda se contamine em algum momento mas e o câncer aproveitar para tomar uma aguinha enquanto vocês votam aí posso encerrar só 32% votaram pessoal bem a opinião de vocês então vamos lá pensando rápido um dois três vamos finalizar então uma maioria aí considerou que é verdadeira afirmativa o número de casos de câncer foi maior do que o número de casos o número de mortes por câncer foi maior que o número de mortes por covid e vamos ver então a resposta correta para essa situação realmente olha só é quase cinco vezes mais o volume de mortes que aconteceu em 2020 por câncer do que aconteceu por covid isso considerando aí as estimativas da avaliação da própria Organização Mundial de Saúde que a gente sabe aí que pelo menos discute-se sobre algumas superestimativas no caso do covid mas sem discutir isso considerando uma única fonte olha como é que fica essa proporção então a lógica a covid trata-se de uma doença infecciosa aguda que a gente precisa de uma solução rápida que a gente não tinha né mas e o câncer que esse problema crônico a gente sabe que ele pode acontecer a gente sabe como ele pode acontecer a gente até conhece tratamentos mas que não são de todos resolutivo do problema e é quanto que a gente pode melhorar isso como a gente pode melhorar isso então não é ação de um ou dois profissionais é ação de vários profissionais como a gente vai ver né a gente hoje sabe que um a cada cinco pessoas no mundo vai desenvolver algum tipo de câncer ao longo da vida quando a gente fala aqui na América Latina a OPAS ela cita que um a cada três latino-americanos irá desenvolver algum tipo de câncer ao longo da vida ou seja a gente tem aqui 56 pessoas no ao vivo um terço de nós tem de desenvolver algum tipo de câncer isso representa o câncer ele representa uma cada seis mortes que acontecem no mundo sendo que 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa ou média renda como o Brasil 40% dos casos eles poderiam ser prevenidos evitando-se fatores de risco então dá pra controlar? dá né pelo menos os 40% dos casos a gente consegue evitar sendo que 30% dos casos eles também podem ser curados se houver uma detecção precoce e o tratamento for adequado que é o que a gente muitas vezes tem foco maior mas e a prevenção primária né pra gente evitar que a doença aconteça a população precisa conhecer mais sobre isso né a prevenção do câncer com certeza é a chave pra estar controlando aí esse volume de câncer no futuro e o bom é que a gente sabe que de alguns fatores de risco que a gente consegue controlar mas uma coisa certa também que quanto mais cedo esse câncer for detectado melhor será aí o resultado do tratamento que é o que a gente chama de prevenção secundária que é encontrar o câncer o quanto antes fazendo exames de rastreio pegar a doença inicial e tratar e a gente tem uma chance de cura da doença ou pelo menos de prolongar o tempo de vida dessa pessoa que está com a doença quais então são esses fatores de risco modificados o principal mais frequente relacionado a vários tipos de câncer é o cigarro né a gente tem uma eu acredito que vocês já ouviram falar da associação em relação ao câncer de pulmão ao câncer de cabeça e pescoço até porque quem já viu ali os o cigarro as embalagens de cigarro é até obrigatório eles colocaram lá alguma figura do Ministério da Saúde obriga isso por lei para associar o cigarro às várias doenças que ele provoca mas existem outros fatores o tipo de dieta o tipo de alimentação que a gente tem está relacionado a vários tipos de câncer a gente viu lá o câncer coloretal como um dos sêndulos mais incidentes de maior mortalidade isso está relacionado a alimentos muitas vezes industrializados com muito condimento com muito sal com muita gordura os refrigerantes quando eu falo dos industrializados até porque todo alimento que é mais processado geralmente ele tem uma associação de várias químicas para conservar o alimento para ter uma maior durabilidade isso tudo nosso corpo não foi preparado para receber isso ele acaba reagindo com esse tipo de substância que a gente acaba ingerindo sem falar no ganho de peso que esse tipo de alimento acaba provocando e hoje a gente tem uma associação clara de que pessoas que estão acima do peso tem um risco aumentado para desenvolver vários tipos de câncer a gente a gente também sabe que alguns agentes infecciosos aumentam o risco de desenvolver câncer a gente sabe do HPV provocando o câncer de colo de útero a gente sabe do vírus de hepatite que também está associado a câncer no fígado que tem aumentado muito no norte quem tem HIV também tem risco aumentado para vários tipos de câncer e o consumo de álcool a gente também já tem o conhecimento da associação em relação a vários tipos de câncer câncer em região de cabeça e pescoço é muito comum quando você vai entrevistar o paciente o que ele consumia muito álcool muito cigarro essa associação é bombástica para o câncer de cabeça e pescoço câncer de esôfago a radiação ultravioleta a gente sabe esse aqui para nós país tropical a gente já tem essa informação um pouco mais divulgada quanto ele está relacionado ao câncer de pele embora o câncer de pele seja um pouco mais inofensivo em termos de mortalidade ele é muito incidente ou seja muito frequente e vai requerer cuidados então outros fatores de risco que a gente poderia citar não vou ficar me prolongando muito mas radiações ionizantes que estão muito relacionados principalmente ao ambiente de trabalho quem trabalha no hospital perto ou na radiologia por exemplo tem mais risco ambientes mais fechados que muitas vezes mantém o radônico uma substância radioativa que a terra produz isso acaba também aumentando os riscos mas é mais comum em quem trabalha em um ambiente muito fechado tipo pessoas que trabalham em cavernas de mineração então é onde você tem o risco aumentado a gente tem que pensar no somatório da exposição a vários desses fatores de risco nosso corpo vai meio que somando reagindo a tudo isso e aí ocorre o risco de desenvolver um câncer os hormônios exógenos que a gente fala que é os anticoncepcionais ao longo da vida produtiva ou a reposição hormonal também já foram identificadas como estando associado ao risco aumentado da câncer de mama de ovário vários agentes ocupacionais do ambiente de trabalho também estão relacionados a diferentes tipos de câncer poluição atmosférica na água então muitas químicas que estão sendo utilizadas na água por exemplo podem estar favorecendo o desenvolvimento de um câncer mas o que pode proteger a gente dessa doença terrível os únicos dois fatores que a gente considera como de proteção contra o câncer uma é a amamentação então para quem intenciona ter filho quem já tem um filho preferencialmente amamente no peito você vai estar tanto ajudando o filho quanto se prevenindo de um câncer de mama mas um outro benefício que todo mundo pode adquirir para se proteger e reduzir o risco de vários tipos de câncer em especial câncer de mama de colo é fazer uma atividade física regular então esses são dois fatores de proteção bem conhecidos contra o câncer existem outros alimentos também que já tem sido identificados como sendo uma proteção para alguns tipos de câncer mas aí a lista é enorme e a gente não vai comentar hoje nessa aula mas eu comentei também que a gente além do risco para desenvolver o câncer a gente tem os riscos com o tratamento do câncer porque como eu comentei ele vai os tratamentos para eliminar as células cancerígenas eles precisam ser acrescidos e eles acabam afetando também células sadias e levando então a efeitos colaterais que a gente usa porque não é o efeito esperado a gente quer só eliminar a célula cancerígena mas são poucos os tratamentos que a gente consegue oferecer que tem só o tumor com o alvo acaba afetando seja com a cirurgia retirando a margem de tecido sadio para garantir ele que não tenha nenhuma ramificação de célula cancerígena porque o câncer não é aquela bolinha redondinha não ele é como se fosse uma aranha um caranguejo com as perninhas que muitas vezes o cirurgião não vê olho nu a quimioterapia ela é importante porque vai estar eliminando células circulantes então todo esse tratamento que acaba afetando as células sadias também vai levar a efeitos colaterais ou sequelas os profissionais da saúde podem ajudar minimizando o risco dessas complicações acontecerem o mesmo ajudando a tratar essas complicações que não são o câncer em si são complicações físicas como disfunções no ombro vou estar citando um pouco do que cada profissão trabalha as disfunções mais comuns mas a psicologia com muitas das questões emocionais de depressão ansiedade e outras descompensações que podem surgir ao longo do tratamento é legal é que a gente aqui no Brasil desde cerca de 10 anos foi se criada a política nacional de prevenção e controle do câncer e essa política ela determina que o cuidado do paciente oncológico deve ser integral ou seja vai depender de uma equipe multidisciplinar para atender a todas as necessidades desse paciente e esse tratamento esse cuidado ele deve ser oferecido de forma regionalizada e descentralizada ou seja que os estados precisam ter pelo menos um centro especializado em oncologia mas de preferência que haja um centro próximo da cidade dos pacientes que adquirem a doença para facilitar o tratamento desses pacientes então hoje a gente tem mais de 317 unidades de oferta de tratamento oncológico pelo SUS e mais de 410 hospitais privados no país que ainda é pouco mas se vocês acompanharem as notícias vocês vão ver que estão surgindo aí em várias cidades tanto do interior quanto da capital novos centros especializados só em oncologia assim como há 20 anos atrás pipocou de novas instituições especializadas em cardiologia agora é a vez da oncologia então vamos falar um pouquinho resumidamente dos tratamentos então já comentei que a meta do tratamento com certeza é a cura mas a gente só vai conseguir a cura em cerca de um terço dos casos a gente tem aí os casos de câncer de mama de colo de útero de cavidade oral de colo que eles têm exames de rastreio que podem ajudar a detectar o tumor precocemente e com isso oferecer o tratamento que tende a ter bons resultados assim como os casos de leucemia de linfoma mesmo eles não possuindo o exame de rastreio eles têm um tratamento que costumam ter um alto poder aí de cura da doença mas então quando a cura não acontece a proposta terapêutica vai ser para prolongar a vida desses pacientes que hoje em dia muitos tratamentos evoluíram você às vezes consegue mais de 10 anos de tempo de vida após o diagnóstico mas em alguns casos vai chegar o momento que a doença vai recidivar que aí a proposta é a gente oferecer uma melhor qualidade de vida cuidar dos sintomas que vão progredindo e em muitos casos além de controlar a doença que é como a gente veio falando os pacientes vão precisar também reabilitar funções perdidas por conta dos efeitos colaterais que a gente estava comentando e aí entra toda uma equipe de reabilitação em relação às perdas de função física e psicológica então entra o fisioterapeuta entra o enfermeiro entra o nutricionista entra a fonoaudiologia entra o donto entra toda uma equipe multiprofissional para atender essas outras necessidades de cuidados com a saúde o farmacêutico né então aqui os principais tratamentos oncológicos que a gente tem que a maioria dos pacientes vai receber ou é cirurgia ou é e essa cirurgia na maioria deles vão ter como primeira escolha a cirurgia por quê? quando a gente fala de tumor sólido a gente precisa eliminar aquilo que a gente está vendo primeiro aquele volume de tumor eliminado aquele volume a gente vai pensar em ofertar uma quimioterapia por exemplo que tende a eliminar células circulantes que tendem a formar um novo tumor em outro órgão então a forma da gente eliminar essas células que estão circulando é colocar ali uma droga circulando no corpo também mas que ela acaba atingindo outras células sadias por isso que a quimioterapia tem muito efeito colateral e a gente tem a opção da radioterapia que ela vai focar naquela região de tumor tentando eliminar às vezes aquela uma células que não foram vistas células tumorais que não foram vistas pelo cirurgião mas que a radiação pode conseguir eliminar naquela região professora Flávia oi oi você está passando o slide ainda está para a gente o resumo de pesquisas a gente está no slide de resumo de pesquisas repete para mim qual slide você está resumo de pesquisas que é o resultado da votação sério agarrou ah meu Deus eu estou aqui falando mas está bom mas tudo bem a gente está super atento aqui se você quiser agradecer tudo bem obrigada eu precisava ter fechado a pesquisa aqui vocês conseguem visualizar ou acho que eu tenho que compartilhar novamente novamente agora está a tela inicial está aparecendo os slides tratamento oncológico né isso isso então vamos lá vamos continuar aqui a gente já está avançando bastante na aula aqui a ideia agora então é só resumir sobre o tratamento como comentei então o principal é a cirurgia e a químia rádio muitas vezes entra como tratamento adjuvante ou seja ele vai complementar o tratamento da cirurgia para tentar eliminar todas as células malignas que estão no corpo mas quando o paciente tem uma recidiva da doença ou quando ele é diagnosticado já no estágio onde a doença já se espalhou para mais de um órgão muitas vezes a possibilidade de um tratamento com chance de cura já não existe e aí a gente vai ofertar o que a gente chama de cuidados paliativos ou seja vai ser uma equipe multiprofissional observando avaliando esse paciente e acompanhando as necessidades de cuidados de saúde dele para minimizar ao máximo os sintomas que ele pode vir a ter com a evolução da doença a dor é sempre o enfoque principal porque tumores sólidos vão comprimir nas estruturas próximas mas vários outros sintomas tendem a surgir e aí a gente tem a equipe multidisciplinar para estar ajudando em relação aos vários problemas que surgem então esse controle do câncer ele depende muito dos profissionais da saúde embora o tratamento ele aumente a sobrevida ele também vai gerar essas novidades com impactos físicos emocionais sociais porque o custo do tratamento é alto tudo bem que o SUS banca o tratamento para boa parte da população mas e os deslocamentos você precisa de algum familiar para cuidar então isso tem impacto econômico para a família e para a sociedade também porque o custo desse tratamento pensando em 500 mil novos casos de câncer para a gente cuidar isso sai do nosso bolso e a gente vai precisar então de uma equipe multi e interdisciplinar que consiga interagir entendendo essas várias necessidades de cuidados que ele vai ter e a gente precisa saber conduzir isso em equipe então é uma das áreas mais legais de se trabalhar pensando nessas interações nesse somar de conhecimento e por isso que é muito importante o profissional da saúde conhecer não só o seu papel mas também dos outros profissionais porque vira e mexe a gente está tendo que passar o bastão porque em um momento é você que tem ali uma atuação mais importante com o paciente no outro momento vai ser o seu colega porque a complicação que surgiu é outra e aí como a gente vinha comentando também oncologia não é uma disciplina obrigatória para os cursos da área da saúde embora o câncer seja a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo como a gente viu e parece sem sentido isso ainda não fazer parte do currículo obrigatório mas enquanto não faz a gente tem aí a oportunidade de estar buscando outras formas de se qualificar até porque nós profissionais de apoio ao tratamento oncológico acho que não tem nenhum médico aqui mas a gente tem várias outras profissões da saúde que vão atuar nessas movidades que são geradas pelo tratamento oncológico mas que nós podemos ajudar a minimizar essas complicações e sequelas que surgem aí durante o tratamento ou mesmo após finalizar o tratamento oncológico e a gente tem sempre aquele momento ótimo para a nossa atuação onde a gente vai fazer grandes diferenças na saúde e na qualidade de vida dos pacientes então vamos olhar agora para esse cenário para a gente entender quando que a equipe multiprofissional atua e quais são os nossos objetivos nesse contínuo cuidado do paciente em relação ao câncer então lá no início da aula a gente comentou que a gente tem uma atuação em termos de prevenção a gente pode e deve orientar a população em relação aos fatores de risco e isso acontece antes de ter o diagnóstico a gente tem que pensar em qualquer um de nós que tem que atuar a nível de atenção primária a gente precisa conhecer sobre esses fatores de risco para a gente adequadamente orientar qualquer paciente que a gente venha cuidar agora vamos pensar naqueles que recebem o diagnóstico o que a equipe multiprofissional poderia estar oferecendo nesse momento logo após o diagnóstico essa é uma das etapas que eu mais gosto que é onde a gente tem grande chance de dar um ar na saúde da pessoa e ela passar muito mais lisa pelo tratamento oncológico ou seja com o mínimo de complicações e que é uma coisa que a literatura tem trazido como algo realmente relevante que traz uma diferença nos resultados do tratamento oncológico se a equipe multidisciplinar começa a atuar logo após o diagnóstico pensando em criar uma reserva funcional que é prevista de ser perdida com o próprio tratamento oncológico então é como se você ganhasse músculo mesmo sabendo que você vai perder músculo e vai ficar parado durante o tratamento oncológico quando a gente fala de fisioterapia é exatamente isso mas quando a gente fala em termos de nutrição também a gente está pensando em criar uma reserva nutricional pensando que o organismo vai sofrer um estresse absurdo com o tratamento oncológico e perde-se muito em saúde nesse processo então atuar nesse momento logo após o diagnóstico e antes de receber o primeiro tratamento temos várias atuações em todos os profissionais e durante o tratamento como é que fica o nosso papel principal então durante o tratamento nosso papel é manter a função física e psíquica desse paciente procurando prevenir e tratar o quanto antes as complicações que vão surgindo e se a complicação surgir nosso papel em termos de reabilitação em termos de tratar essas sequelas e existe inclusive a possibilidade de prevenir a recidiva naqueles que finalizam o tratamento oncológico e por exemplo em termos de atividade física tem ganhado uma expressão enorme na literatura vários estudos onde uma prescrição de exercícios bem orientado após finalizar o tratamento pode inclusive impactar na sobrevida comparado àquelas pessoas que não realizam uma atividade física regular ou seja a gente consegue melhorar o prognóstico evitar a recidiva da doença dele morrer pela doença se passar a aderir uma atividade física regular mas é importantíssimo que ele aprenda como é que deve ser essa intensidade como realizar uma atividade física e muitos deles nunca fizeram exercício na vida né questões dietéticas também mudança de atos alimentares isso vai ser importantíssimo para evitar aí ou recidiva ou um novo tumor né se ele expõe novamente aos mesmos riscos ele pode ter outros tipos de câncer também e aqueles casos que recidivam a gente volta com o nosso papel aí de cuidar aí dos sintomas manter a função desse paciente seja em termos físicos em termos psicoemocionais e aí os vários profissionais da saúde vão ter o seu papel bem desenhado de acordo com as complicações que vão surgindo as problemáticas né que às vezes não é nenhuma complicação mas questões que tanto a enfermagem por exemplo e a farmácia podem ajudar a conduzir melhor o fluxo do paciente conforme as demandas de cuidado de saúde então vamos falar um pouquinho aí do papel de cada uma das profissões né dentro da oncologia vamos começar aí com o farmacêutico por exemplo ele tem um papel tanto na educação do paciente em relação ao uso de medicamentos orais por exemplo então a hormonioterapia e alguns tipos de quimioterápicos eles podem ser ofertados para ingestão oral no domicílio só que são medicamentos fortes né os pacientes tem que fazer o uso muito correto desses medicamentos e tem estudos aí que começam a mostrar que quando esses pacientes recebem a orientação de um farmacêutico eles tendem a melhorar a aderência e melhoram inclusive os resultados em relação ao controle da doença câncer em si é muito importante o papel do farmacêutico também no ajuste da posologia manejando aí reações adversas que já são muitas vezes previstas de acontecer dependendo do quimioterápico que ele recebe por exemplo e vários problemas relacionados também ao tratamento medicamentoso que o paciente recebe como sobredose subdose interações medicamentosas ou mesmo interações com o suplemento nutricional e medicamento que o paciente recebe o farmacêutico com certeza é o mais habilitado para analisar as prescrições e identificar situações ali que não estariam adequadas ou mesmo condições clínicas que não estão adequadamente tratadas e que ele pode então ajudar a equipe multiprofissional a fazer os ajustes inclusive orientando o médico orientando o nutricionista o que que pode ser melhor ajustado ali para que possa minimizar os danos para o paciente e mais interessante ainda para o farmacêutico é que eles são uma profissão que tem aí uma resolução uma RDC do conselho de farmácia que entrou em vigor em 2019 foi publicado em 2017 mas entrou em vigor mesmo em 2019 onde a manipulação dos quimioteráticos só é autorizada para ser feita por farmacêuticos os farmacêuticos que tenham pelo menos uma especialização aí em oncologia então não adianta ser só farmacêutico você precisa entender da oncologia e o fisioterapeuta então a gente pode estar atuando em vários contextos dentro da oncologia desde a atenção primária pensando aí na educação da população em relação a dose do exercício ideal para estar realmente tendo uma proteção no organismo contra vários tipos de câncer a gente pode atuar naquele momento da pré-habilitação que eu falei que é logo após o diagnóstico principalmente se o paciente tem um câncer de pulmão câncer no sistema digestório vai ter que ser submetido à cirurgia e a gente faz um preparo de um ganho funcional físico para esse paciente e com isso ele tem muito menos complicações no pós-operatório isso já está bem desenhado na literatura para câncer de tórax abdômen mama ósse muscular melhora também a aderência do paciente ao próprio tratamento oncológico uma vez que em vários contextos a gente consegue reduzir os efeitos adversos seja com a químio ou com a radioterapia a gente também diminui várias complicações que acontecem com o tratamento a gente acaba tratando essas complicações como o infedema o trismo que é uma dificuldade de abertura de boca principalmente pacientes de cabeça e pescoço incontinência urinária a fadiga várias outras dá para listar aqui as várias complicações que a fisioterapia reabilita o paciente para voltar a ter vida normal a gente também tende a melhorar a funcionalidade ao longo do tratamento algo extremamente frequente de acontecer em pacientes de câncer de mama e cabeça e pescoço é uma disfunção de ombro após a cirurgia ou a radioterapia então isso assim 70% quase dos pacientes ou mais cabeça e pescoço é quase 100% tem essa disfunção de ombro se a gente atua logo após a cirurgia a gente elimina isso como problema se não a gente tem que tratar e a gente acaba suando e nem sempre a gente tem o melhor resultado o ótimo mas é essencial para esse paciente voltar a ter vida normal aí ter um braço funcional então só imagina câncer de mama o volume de casos que a gente não tem para cuidar em relação a qualidade de vida e de morte então a gente tem várias evidências demonstrando aí que a atuação da fisio em vários contextos tem de melhorar a qualidade de vida dos pacientes quando eu coloco de morte estou falando daqueles casos em cuidados paliativos que também se beneficiam dos cuidados da fisioterapia além de ter aí um importante papel em contribuir na redução da mortalidade que é como comentei a pressão de exercícios para aqueles que sobreviveram ao tratamento tende a evitar uma recidiva da doença então isso é achados bem recentes da literatura e que mostra um outro cenário promissor para a fisioterapia e para o educador físico também num primeiro momento muitas vezes é o fisioterapeuta que prescreve porque a gente está mais habilitado a lidar com o paciente adoecido nem enfraquecido demais mas a hora que ele tem condições de fazer uma atividade física regular com certeza o educador físico vai ter o seu papel aí garantido para manter esse corpo aí em forma mantendo uma boa função e a gente tem o enfermeiro aí com vários papéis junto ao paciente com câncer né seja em termos de educação e saúde preventiva para quem atua na atenção primária seja em termos de educar o paciente e os cuidadores desse paciente em relação às necessidades de cuidados seja de um pós-operatório durante a química durante a radioterapia seja garantindo aí uma boa comunicação entre os membros da equipe dentro do sistema de saúde para que o paciente possa fluir né de acordo com as suas necessidades para uma internação ou da internação para um atendimento ambulatorial são os enfermeiros que gerenciam e vão também prestar assistência aos cuidados básicos de saúde do paciente são eles que garantem aí uma assistência muitas vezes mais humanizada que é tão necessária diante de uma reviravolta que acontece na vida dessas pessoas e são os enfermeiros também que vão definir muitas vezes os processos de cuidados de enfermagem junto toda a equipe técnica né isso a depender da localização do tumor a depender do tipo de tratamento que o paciente recebe a depender do grau de evolução da doença e são eles também que avaliam diariamente e intervêm em cuidados de feridas seja as ostomias seja feridas pós-operatórias e buscam então aliviar né os os sintomas que muitas vezes o paciente tem às vezes tem lá a prescrição do médico mas é eles que vão procurar resolver a sintomatologia o quanto antes porque eles estão lá no dia a dia junto com o paciente além de ser responsáveis muitas vezes pelo gerenciamento de riscos na administração dos tratamentos oncológicos então lista aí de ações para os enfermeiros isso só focado no paciente oncológico e o nutricionista como é que fica o papel do nutricionista nesse cenário da oncologia então a gente comentou também sobre o preparo do paciente que vai receber o tratamento oncológico principalmente isso de cirurgia tem ampla literatura mostrando o quanto que o cuidado nutricional pode reduzir a chance de complicações e de tempo de interação após a cirurgia são eles que avaliam aí e dão suplementos que atendem muitas vezes necessidades nutricionais que vão surgir ao longo do tratamento oncológico e são eles também que vão fazer o ajuste contínuo aí com posição corporal em cada fase da doença à medida que a doença evolui ou a depender do estadiamento a depender do tratamento que vai ser recebido então são os nutricionistas também que vão estar sempre avaliando o paciente buscando o equilíbrio metabólico o equilíbrio da microbiota intestinal e com isso também vão fazer a prevenção e a reabilitação de várias complicações que tendem a surgir ao longo do tratamento inclusive também tem literatura mostrando que alguns tipos de suplementos também contribuem em aumentar a sobrevida de pacientes que passam pelo tratamento oncológico então vão somando aos resultados do próprio tratamento oncológico para vocês terem uma ideia uma análise que eu fiz comparando o efeito de uma quimioterapia após a cirurgia é semelhante em termos de tamanho do efeito ao que um exercício pode fazer então assim a gente às vezes subestima o potencial das nossas intervenções mas a literatura está aí muitos estudos de boa qualidade tem surgido demonstrando aí que esse papel não é pequeno dentro da oncologia e o papel do médico é claro a gente tem os médicos especialistas em oncologia e que são quem vai tomar as decisões sobre qual tratamento seria mais adequado qual conjunto de tratamentos se vai ser só cirurgia se vai ser cirurgia química cirurgia quimirádio então a gente tem dentro da oncologia os médicos especialistas tem um oncologista clínico que é quem prescreve a quimioterapia quem prescreve hormonioterapia terapia alva e tem o cirurgião oncológico que muitas vezes se especializa por região também então tem o cirurgião oncológico de cabeça e pescoço de mão o cirurgião oncológico especializado em sistema digestório então eles são muito subespecializados e tem o radioterapeuta que em conjunto então vão decidir sobre o tratamento contra o câncer mas existem várias outras especialidades médicas que vão dar apoio ao diagnóstico e ao tratamento também e que precisam conhecer um pouco mais da oncologia que é o caso em especial dos urologistas dos ginecologistas que precisam estar antenados aí para estar encaminhando aqueles casos suspeitos ou mesmo para fazer o rastreio das doenças mais comuns dos cânceres mais comuns né de próstata de mama e tem aqueles médicos especializados em vários tipos de diagnóstico então tem o patologista o médico nuclear o radiologista que vão dar vão ser responsáveis por fazer os exames e vão ajudar no diagnóstico de câncer e tem aqueles outros especialistas clínicos né o cardiologista o nefrologista o infectologista que muitas vezes vão dar um parecer diante das complicações que surgem durante o tratamento às vezes o paciente evolui com uma complicação cardíaca um edema acudo de rumão de origem cardiogênica ou ele evolui com uma trombosa ou ele evolui com uma insuficiência renal evolui com uma infecção então você vai ter os especialistas que vão dar um parecer e eles precisam também entender do contexto do paciente que tem um câncer e tem aquele paliativista quem se especializa em paliativismo como paliativista ele não atende sua câncer ele tem uma visão para atender qualquer doença crônica que não tem mais uma chance de cura então ele foca em tratar os sintomas do paciente aliviar os sintomas né e é ele que muitas vezes acaba liderando a equipe multidisciplinar que também vai tratar esses sintomas com diferentes ferramentas ele sempre foca no medicamento e a equipe multidis vai com as suas ferramentas né para otimizar a saúde do paciente bem a gente tem outros membros né que também tem um apoio seja psicólogo né são várias as funções psicoemocionais que tendem a surgir após o diagnóstico de um câncer então ele está sempre como um membro de apoio aí atendendo em especial aqueles casos que já tem uma descompensação maior nessa área né porque senão ele deveria atender todos né mas infelizmente é o profissional de luz que a gente fala que a gente queria que todos os pacientes tivessem esse cuidado junto ao psicólogo mas não tem psicólogo para todo mundo né tem outras complicações que são típicas da região de cabeça e pescoço por exemplo que é necessário uma avaliação do odontólogo do fonoaudiólogo então são dois profissionais que estão sempre juntos com a equipe de que atua com câncer em cabeça e pescoço tem o biomédico aí também com importantes papéis aí nos exames laboratoriais muitas vezes se especializa na parte de avaliação genética do paciente então tem diferentes campos também para o biomédico atuar em oncologia bem nesse gráfico aqui é um resumão das áreas de atuação para o profissional da saúde dentro da atenção primária até a terciária entendendo que se você tiver uma formação em oncologia você vai estar dando up na sua carreira estando você atuando a nível de atenção primária secundária ou terciária a nível de atenção primária por exemplo se você for atuar numa uma unidade básica de saúde você pode estar orientando a população em termos de promoção de prevenção saúde em relação ao câncer que muitos dos seus colegas não entendem nada de oncologia não vão saber fazer essa orientação mas se você criar essa forma uma formação se você desenvolver em oncologia você cria aí um diferencial para somar dentro de uma equipe da OBS assim como no NASP que o NASP ele precisa ter um olhar especializado para você dar as suas opiniões para equipes da atenção básica então essa questão da pré-abilitação por exemplo dos cuidados paliativos é o que pode deve acontecer a nível de atenção primária que o paciente ou ainda não está em tratamento oncológico ou não precisa do tratamento oncológico porque ele só vai receber tratamentos sintomáticos que são os cuidados paliativos esse paciente o ideal é que ele fosse atendido a nível de domicílio né porque as complicações que vão surgir são complicações clínicas mais simples onde os cuidados é básico só que muitas vezes o profissional da atenção primária tem medo do paciente oncológico porque ele não teve formação para atender esse paciente que é mais comum na atenção terciária já a nível de atenção secundária se você cria esse olhar na oncologia você pode atuar por exemplo dentro de hospitais gerais mas sabendo discutir tanto com as equipes de cirurgia por exemplo para cirurgias menos complexas como as da mama ou do aparelho de produtor de colo de útero é muito comum essas cirurgias acontecer em hospitais gerais né e se não tem os profissionais de atenção secundária eles não tem esse olhar da oncologia você ganha um diferencial ali também que soma a equipe em muitos hospitais gerais principalmente os privados eles têm aberto novas unidades ou mesmo novos prédios só focados em oncologia então tem a oncologia como um departamento grande e importante dentro da instituição até porque é onde geralmente recebe mais verba até do governo já a nível de atenção terciária a gente tem um enorme campo de atuação seja a nível hospitalar atendendo os pacientes que são submetidos a cirurgia ou a nível ambulatorial desses hospitais especializados atuando com a pré-abilitação atuando com a reabilitação ou mesmo atuando com os cuidados paliativos um outro cenário é o home care né então tudo que a gente já falou até agora me fala qual paciente com câncer que não gostaria de ser atendido em casa claro nem todo mundo vai poder porque tem um custo aumentado mas se tem um custo aumentado aquele que tem poder aquisitivo para pagar não quer mas muitas vezes ele não encontra o profissional porque não tem profissional especializado o suficiente para dar atendimento no domicílio mas quem enxerga esse campo vai conseguir cobrar até mais pelo atendimento porque tem quem pague mas não tem quem passa bem o cenário é ótimo para a gente olha quantos papéis importantes que a gente pode executar junto a esse paciente com câncer seja prevenindo a doença ou a recidiva dessa doença prevenindo as complicações e as perdas funcionais que tendem a acontecer ao longo do tratamento a gente melhora a aderência ao próprio tratamento oncológico e com isso a gente tem mais aumenta a chance de sucesso com o tratamento a gente reduz as morbidades ou seja as complicações que tendem a acontecer pela doença ou pelo tratamento a gente melhora a funcionalidade do paciente melhoramos a qualidade de vida e de morte e ainda contribuímos em reduzir a mortalidade com algumas intervenções então é um cenário riquíssimo para a nossa atuação e a literatura tem reforçado muitas das ações desses vários profissionais com estudos de boa qualidade então está só multiplicando o volume de publicações e o olhar da equipe do tratamento oncológico dos médicos para a equipe multi tem se tornado outro em relação aos pacientes com câncer então com certeza é uma área que vale a pena investir para ter um diferencial deixo aí alguns contatos meus se ficarem algumas dúvidas mas a gente vai conversar mais um pouquinho aqui mas já agradeço a atenção de vocês e deixo aqui novamente o o que eu falo o QR Code para que vocês possam visualizar aí os vários cursos de qualificação em oncologia que a UNISA oferece deixo também o link do site para quem preferir nesse formato e vamos conversar o que ficou de dúvida eu sei que eu falo demais pessoal mas vocês fiquem à vontade também para me perguntar o que vocês não entenderam deixa eu ver aqui nenhuma pergunta até então obrigada Fábio gostou da aula muita informação teve alguma coisa que não entendeu a interação foi muito legal né aqui na no chat muito legal a Fábio falou que foi muito muito top segundo ela a gente gosta algumas perguntas sobre hormônios tem ligação com câncer da Margareth você consegue responder para a gente eu sei que a gente tem só mais dez minutinhos aí né porque a gente tem mais um presente aí para os para os participantes mas você consegue responder para a gente sim ela perguntou dos hormônios sim tanto hormônio os hormônios que a gente usa como anticoncepcional como para a reposição hormonal para mulheres aí após os 50 anos já foi identificada uma associação com aumento no risco para câncer de mama de ovário por exemplo infelizmente a Dani desculpa a Dani a Dani está dizendo que a gente está seguindo no LinkedIn o pessoal ficou apaixonado pelo episódio adorou a aula que ótimo a Cristiane pergunta aqui sobre ficou com dúvida em relação ao câncer de pele e melanoma melanoma é um câncer de pele também só que ele é um câncer de pele mais grave dos cânceres de pele é ele que tem mais risco de metastizar ou seja de se disseminar para outros órgãos então ele é o único câncer de pele único não mas é o mais falado digamos assim que tem uma incidência um pouco maior e que pode gerar metástases ah que legal então vamos vamos continuar nossa conversa aqui só porque eu tenho alguns benefícios aí para falar para quem ficou com a gente aqui até o final tem um presentinho aqui da Unisa eu até gostaria de ficar aqui mais algumas horas com vocês que é uma temática que eu adoro falar lógico que cansa e por isso que a gente vai dando mais oportunidades para vocês irem aprofundando um pouco mais de conhecimento então falei dos cursos aí que vocês acessando o Kern Coach vão conseguir observar tem lá vários cursos para cada uma das profissões da área da saúde onde vocês podem melhor identificar aqueles que possam ser mais interessantes já pensando aí na carreira profissional de vocês né mas já deu para perceber que é importante conhecer sobre esse cenário da oncologia né e quando a gente fala de câncer a gente está falando aí de mais de 100 doenças diferentes que vai acometer diferentes partes do corpo né e é importante também conhecer então o papel da sua profissão para estar prevenindo ou tratando aí muitas dessas complicações e com isso você vai ter com certeza um verdadeiro apoio aí para o sucesso do tratamento né a sua profissão com certeza contribui para acelerar a recuperação é isso que a literatura está mostrando em relação às várias profissões da área de saúde a gente ajuda na recuperação do paciente né ajuda a melhorar a qualidade de vida deles e se você estiver aí se interessando pela oncologia você até pode percorrer o caminho semelhante ao que eu fiz né ele foi um meio trabalhoso tive que estudar muito para conseguir organizar o conhecimento que antes não tinha esse volume de literatura mas hoje tem até volume de mais a gente acaba se perdendo também esse volume enorme de informações e é por isso que eu assim como eu fiz para a fisioterapia na publicação do livro eu organizei cursos como esses que a gente está oferecendo junto à UNISA não só para fisioterapeutas mas também para as outras profissões então tive vários parceiros professores top professores mestres e doutores que atuam nas principais instituições de oncologia do país e que aderiram aos nossos projetos e que com certeza vocês vão entender com muito mais clareza o papel da sua profissão em oncologia através desses cursos além disso além disso a gente também tem pós-graduações lá do senso para fisioterapeutas para farmacêuticos para enfermeiros e para nutricionistas em oncologia então dá uma olhadinha lá no site que vocês também vão encontrar as especializações tem uma especialização também que é multidisciplinar em oncologia que ela trabalha mais a questão do desenvolvimento da visão multidisciplinar que é tão necessário em oncologia como a gente viu nessa aula e o mais legal é que esses cursos são totalmente online as videoaulas elas foram produzidas então por esses professores tops e vocês não podem então o fato de ser AD facilita muito para vocês uma coisa que eu não tinha se eu tivesse esses cursos na minha época eu acho que eu ia ganhar muito tempo de vida porque consome muito nosso tempo ter que se deslocar quem tem que viajar ainda quando você pensa em posibilização ter que se deslocar para um grande centro fazer uma especialização com um professor de boa qualidade aqui não vocês tem tudo isso em AD fazendo em casa gastando no máximo um mínimo de energia para assistir as aulas e a internet é tudo que vocês precisam com uma bagagem vocês acharam que essa aula tem uma bagagem legal vocês não tem noção do que tem nos cursos vale a pena conferir isso mesmo professora então eu acabei de deixar aqui no chat para todos os participantes essa sua oferta exclusiva eu acho que para todos os participantes além do certificado que será encaminhado via e-mail cadastrado pelo link na pesquisa que a gente disponibilizou para eles além do certificado de participação essa possibilidade de escolher o minicurso que você desenhou para esse momento para esse primeiro episódio a todos os participantes ou seja cada um vai escolher qual a área desejada não é isso Flávia? e aí respondendo esse questionário além de dizer para a gente qual foi a avaliação que ele fez sobre esse primeiro episódio ele também vai aí ter a opção de escolher o curso e acessar já de imediato até o dia 5 de fevereiro o minicurso que você desenhou exclusivamente para todos eles eu acho que é um baita presente uma baita contribuição para essa trajetória desses nossos alunos e participantes alunos e não alunos participantes desse primeiro episódio e aí a gente acaba de lançar no chat o QR Code para pesquisa tá? no chat tá o QR Code para pesquisa e o link que entra esse slide que está disponível agora é o QR Code dos minicursos então o presidente da Unisa para vocês é só acessar e vocês vão conseguir visualizar o minicurso que melhor linka com a sua profissão isso mesmo e agradecer aí a participação de todo mundo todo mundo estava esperando realmente esse fechamento incrível nesse primeiro episódio a gente tem aí um grande caminho para percorrer a gente vai ter outros encontros né Flávia todo mundo agradecendo aí achando incrível esse nosso primeiro encontro tenho certeza que vai valer muito a pena esse nosso novo momento e agradecer a você por essa disponibilidade essa aula incrível todo mundo que esteve com a gente até agora não esqueçam de responder a pesquisa porque através da pesquisa que a Flávia vai entender qual foi o caminho trilhado qual foi o minicurso mais desejado por vocês para que a gente consiga conduzir novos momentos como esse né Flávia desenhando novas propostas isso mesmo e a gente aguarda a resposta aí da pesquisa de todos eles não é mesmo agradecer a participação de todos vocês e aguardando o seu fechamento aí para esse nosso primeiro encontro tá só lembrando que o certificado então vai ser encaminhado para o e-mail de vocês em até cinco dias úteis aí mas vocês precisam preencher o link aí para ter e responder a pesquisa né e vocês então vão receber o certificado e o acesso também ao minicurso é através do link que vai estar junto com esse essa pesquisa né do que vocês acharam aí da aula de hoje do nosso webinário tá joia então sei que eu me prolonguei eu falo muito lá no os cursos vocês podem fazer picotar da aula né corre um pouquinho se achar que eu tô falando muito mas tem muito conteúdo do link só agrega né e você faz no seu tempo que é bem legal só tenho a agradecer a Unisa aí pela oportunidade de estar apresentando um pouco do cenário da oncologia que é a minha missão de vida aí que mais profissionais possam conhecer da especialidade ajudar muitas pessoas que eu sei que todo mundo pode ajudar um pouquinho a gente muda o cenário a nível nacional em relação a doença então só tenho a agradecer a participação de cada um de vocês que esteve comigo aqui essa noite espero encontrá-los mais vezes por aqui no canal e eu fico muito satisfeita com esse encontro com certeza esse encontro virtual mas foi muito bom saber que vocês gostaram né que eu trouxe um algo mais para vocês então um forte abraço boa noite e até a próxima oportunidade tchau tchau até obrigada professora obrigada a todos boa noite boa noite